Hello, guys! How are you? Teacher Fernando here one more time, ok? Tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, vocês sabem que nós estamos aí, né, pessoal, no período de quarentena, né? Portanto, gente, a gente tem que ver um jeito, tá? Da gente fazer uma avaliação, uma prova, né? Já que vocês não vão poder ir pra escola, né? E aí eu tava pensando da gente fazer uma prova, uma prova oral, né, pessoal? Por exemplo, eu faço, eu falo algumas frases pra você, tá bom? Pra vocês, né? E vocês vão escrevendo, como se fosse um ditado, tá? E aí, essas frases vão ser cinquenta frases, tá bom? Cinquenta frases eu vou falar agora, tá? E vocês vão escrevendo, coloca number one, number two, até dá cinquenta, fifty, tá? E essa vai ser a nota de vocês, tá bom? Eu vou, quem acertar tudo, tira dez, quem errar algumas ali vai perdendo ponto, tá? Eu vou pegar as frases, eu já venho, tá bom? Ah, yeah, yeah, pegadinha, April Fools, April Fools, April Fools, April Fools, April Fools Mas quem pergunta, teacher, o que que é April Fools? Pessoal, April Fools é o nosso primeiro de abril, né? Primeiro de abril, aqui em português, a gente fala que é o dia da mentira, tá bom? Então, as pessoas costumam contar uma mentirinha, assim, pra brincar com o outro, tá? E eu também fiz isso, ok? Então, não vai ter prova, tá? E nos Estados Unidos, eles chamam de April Fools, porque eles enganam. Então, o verbo full, to full, é enganar alguém, tá bom? E é o que eu fiz com vocês, uma brincadeirinha, tá bom? Então, vamos lá, pessoal? Começando a nossa aula de hoje, nós estamos na fourth lesson, ok? Na quarta lição. E hoje nós vamos fazer os exercícios da página 22, 22 e 23, ok, pessoal? Na página 22, vocês vão ter que ir lá na página 43 primeiro, tá? Pra quê? Pra recortar aqui, ó, olha só, vou mostrar pra vocês. Pra recortar aqui, as frases, tá? As palavrinhas que estão aqui, só na página 22, page 22, tá bom? Recorta essas palavras aqui, que vocês vão ter que colar na página 22, na page 22, ok, pessoal? Eu vou ler com vocês o que nós temos aí, e aí vocês vão encaixando, tá? Se quiser pausar o vídeo agora pra recortar primeiro, pausa, recorta, depois vocês voltam, tá bom? Pausa. Ok, então estamos de volta, tá bom, pessoal? Então, ó, espalha aí as frases que você tem, tá bom? As palavras que você tem, e aí eu vou falando e traduzindo, e você vai encaixando onde você acha que é. Depois você cola tudo, tá bom? Então, olha só, o primeiro, né, que eu vou falar pra vocês. A Russian musician, a Russian musician, ou seja, é um músico russo, tá bom? O Tchaikovsky, tá? Depois eu vou falar outra agora, olha só. Já colocou lá? Isso. O segundo que eu vou falar, ó, não tá na ordem, tá? Você aqui vai ter que achar. O segundo, ó, crazy zookeepers, crazy zookeepers, tá? Então, são os funcionários do zoológico que são malucos, tá bom? Os malucos funcionários do zoológico, tá? Crazy zookeepers. Então, acha onde eles estão aí e coloca o papelzinho, tá? Que vocês recortaram. Agora eu vou falar pra vocês, deixa eu ver... Esse aqui, ó. Um cantor feio, tá? Um cantor feio, ok? Um cantor feio, ok? Um cantor feio, coloca aí. Dirt boys, que eu vou falar pra vocês. Ah, esse aqui. Tall taxi drivers. Tall taxi drivers. Que são motoristas de táxi que são altos. Tall, tá bom? Tall taxi drivers. Very good. Depois, nós temos... An expert player. An expert player. Tá bom, pessoal? Nesse caso aqui, é um instrumentista experiente. Um instrumentista que sabe tocar, tá bom? An expert player. Depois, nós temos... Olha lá. A wonderful cook. A wonderful cook. Que é um cozinheiro maravilhoso. Coisa que eu não sou. Ok? A wonderful cook. A wonderful cook. Depois, pessoal, nós temos... A Spanish painter. Tá? Então, ó. Um pintor famoso. A Spanish painter. Um pintor famoso. E espanhol. Tá bom? Que é o Picasso. Acha ele aí. E coloca a figurinha. Depois, nós temos... Venezuelan writers. Venezuelan writers. Que são os escritores venezuelanos. E, por último... A young student. A young student. Um aluno jovem. Vocês. Jovens alunos. Ok? Young students. Very good. Depois, pessoal, nós temos... É... Umas preposições aí embaixo. Tá vendo? Olha só. Quando algo está dentro de alguma coisa, a gente diz que está in. 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 Dentro. Quando está por cima... Olha só. Por cima... A gente diz on. On. Ok? E quando está debaixo? Olha lá. Under. Ok? Tem aquela famosa frase. The book is on the table. The book is on the table. Não é isso? O livro está sobre a mesa. Em cima da mesa. Ou, quando eu peço para vocês colocarem o livro debaixo da carteira. Place your books under the desk. Under the desk. Ok? Aí nós temos... Em frente. De frente para o outro. Em front of. Em front of. Ok? Na minha frente. O celular está na minha frente. Em front of me. Em front of. E nós temos algo que está perto de você. Ou ao lado. Next to. Next to. Ok, pessoal? Então, essas são as preposições. Depois, eu gostaria que vocês virassem agora na página 23. Que eu vou explicar os dois exercícios. O number two. E o number three. O number two, pessoal. Vocês têm aqui vários grupos de palavras. Estão vendo? Olha só. Vários grupinhos de palavras. Olha só. Esse grupo aqui. Esse primeiro aqui, ó. Debaixo. É o grupo dos pronomes. Então, geralmente, pessoal. As frases começam com ele. Tá? Com eles, né? Vocês vão montar quatro frases aqui embaixo. Depois, para cada um, vai ter o verbo to be correto. Que é esse daqui. Depois, o terceiro elemento é esse aqui, ó. Tá? Que é um artigo. A ou N. Se começar com vogal, é o N. Se começar com consoante, é o A. E aí, depois, nós temos, ó. Um adjetivo. Uma qualidade, né? Tall, Wonderful, Expert, Crazy, Young, Ugly. E nós temos a profissão, ó. Musician, Cook, Teacher, Painter, Singer, Taxi Driver. Muito parecido, pessoal, com o que a gente acabou de ver aqui. Na página 22. Tá? Por exemplo, nós temos lá os Tall Taxi Drivers. Os motoristas de táxi autos. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão formar frases. Por exemplo, eu vou formar uma aqui embaixo. Deixa eu apagar esse April Fools. Que a brincadeirinha já foi. Tá? Então, ó. Eu vou pegar um pronome. Eu vou pegar aqui o... O... I, tá bom? Que é eu. Qual que é o verbo to be pro I? I is. I are. Isso. I am. Então, eu coloco lá. I am. Aí, eu vou pegar agora o A ou N. Eu vou pegar o A, porque eu vou falar que eu sou, olha só. Aí, eu vou pro adjetivo. I am a... Vamos dizer crazy, tá bom? Crazy. Maluco. Crazy o quê? Teacher. A profissão sempre vem por último. Tá bom? Então, ó. Olha como ficou a minha frase. Olha só. Primeiro, eu escolhi um pronome. Depois, o verbo to be. Depois, o A ou o N. Aqui, eu escolhi o A, porque o próximo aqui, ó. É consoante. Se fosse vogal, se não fosse um C, fosse um E, um I, seria o N. Aí, o adjetivo, ou seja, crazy, que eu sou maluco. E teacher, que é professor. Então, ó. Aí, pessoal, eu desenharia no quadradinho lá, eu, todo maluco, dando aula. Tá bom? O que vocês vão ter que fazer? Montar quatro frases, desse jeitinho que eu montei aqui. Tá bom? Lembrando, primeiro o pronome, depois o verbo to be, depois o A e o N. Depois, o adjetivo, que pode ser crazy, ugly, e por último, a profissão. Tá bom? Por último, a profissão. Ok? Vocês podem fazer e mandar a fotinha pra eu corrigir. Tá bom? E qualquer dúvida também, é só chamar lá no WhatsApp. Agora, na página 23, vocês têm vários reloginhos. Tá vendo aqui? Vários reloginhos com horas diferentes. E vocês vão ter que ligar a hora no reloginho certo. Eu vou ler com vocês as horas pra vocês irem ligando no relógio correto. Tá bom? Então, ó. O primeiro. It is eleven o'clock. Pessoal, eleven o'clock. Eleven é onze. Quando a gente usa o o'clock, quer dizer que é hora cheia. Zero, zero. Porque o o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o 5 e 15, muito bem, 5 e 15, tá? It's 5, 15, olha então, muito bem. O próximo, olha lá, it is 8, 25, mais dois números, 8, que é o 8, e o 25, que é o 25. Então, acha lá qual que é o relógio que está marcando 8, 25. Depois, nós temos, pessoal, it is 2, 45, tá? Mais dois números, ó, 2 e 45, it's 2, 45, e aí você coloca lá, ok? 2, 45, e acha o reloginho. O último, pessoal, olha lá, it's 12, 30, it's 12, 30. Então, o 12, 12 e 30, que é 30. A gente fala aqui no Brasil que é meio-dia e meia, né? Meio-dia e meia. Então, ó, ou 12 e 30, ok? 12, 30, tá bom? Depois que vocês ligarem, eu quero saber que horas são aí agora na sua casa aí, tá bom? What time is it? E aí você vai escrever pra mim e mandar lá no WhatsApp, tá bom? Pode mandar, escreve e manda pra mim. Pessoal, lembrando que qualquer dúvida vocês podem me mandar no WhatsApp, tá bom? Então, eu fico esperando a foto dos exercícios, tá bom? Da página 22 e 23. Bye, bye. See you!